Faustina Com bolero, com baião, Faustina Dançaremos juntos toda a vida Quando então tu serás minha flor Ai Faustina, minha vida, ai Faustina, meu amor Esta noite salgo com Faustina Me vou com ela, vou bailar, baião Esta dança alegre que fascina Ai Faustina, minha vida, ai Faustina, meu amor E com bolero, com baião, ai Faustina Dançaremos juntos toda a vida E então tu serás minha flor Ai Faustina, minha vida, ai Faustina, meu amor Ai Faustina, minha vida, ai Faustina, minha vida, ai Faustina, minha vida, ai Faustina, meu amor Ai Faustina, minha vida, ai Faustina, meu amor Ai Faustina, minha vida, ai Faustina, minha vida, ai Faustina Ai Faustina, minha vida, ai Faustina, minha vida, ai Faustina, minha vida, ai Faustina, starлектs, fantasmasЯ eanneries Ai Faustina, minha vida, ai Faustina, minha alma, ai Faustina, meu amor